Deixa eu te fazer uma pergunta, você gosta de comprar componentes para computador com preço muito baixo? Pois é, eu também. E o AliExpress é o site que a gente encontra esses itens. Produtos com preço muito baixo, placas de vídeo, processadores com preço muito abaixo do mercado brasileiro e com certeza é um ótimo negócio para quem compra um computador para jogar ou para trabalhar, tanto faz, para trabalhar principalmente porque você vai pagar barato em algo de bom desempenho. E hoje nós iremos conferir uma promoção, na verdade vai acontecer daqui alguns dias essa promoção, você já pode consultar os preços, mas acredito que adquirir o produto por aquele preço baixo só no dia da promoção, tá? Estou falando para vocês da Black Friday do AliExpress. O AliExpress é um site chinês, então a gente vai dar uma olhada aqui nas promoções que a gente tem e comparar com outros preços também. E talvez, possivelmente, se vocês quiserem, eu posso trazer alguns desses itens aqui, comprar e mostrar para vocês. É claro que os itens vão chegar em 20 dias, 25 dias, sei lá, tanto faz. Não vão chegar antes do Black Friday, mas eu vou comprar e trazer para vocês se vocês quiserem. Então, coloquem nos comentários todos os itens que a gente conferir aqui e vocês acharem interessante. Então, vamos lá para o vídeo, espero que vocês gostem e vamos lá. Deixa eu abrir aqui o AliExpress. Beleza, o AliExpress aberto aqui no meu computador pessoal, tá? Então, aqui já estou logado na minha conta e essa daqui é a página inicial do AliExpress. AliExpress, e olha só, embaixo aqui já nós temos a promoção 11 do 11, que começa dia 11 de novembro e também 5 horas da manhã. Acredito que isso aqui é 5 horas da manhã, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Aqui nós temos algumas sessões, né, computadores de rede, eletrônicos, brinquedos. Eu estava até dando uma olhada aqui pessoal, nesses brinquedos, eu achei bem interessante aí até para trazer para o cenário. Aqui tem alguns telefones e acessórios e tal, relógios, enfim. E o que interessa para a gente, que a gente vai conferir nesse vídeo, vai ser computadores de rede, no caso placas-mãe, processadores e tudo mais que interessa a gente aí no mundo da informática em relação a PCs gamers. Vamos lá. Então, olha só, aqui nós já temos alguns preços bem interessantes. Vindo aqui para essa aba, a gente batendo o olho aqui dá para conferir o Ryzen 5 2600, que é um processador incrível, tá? É um dos melhores custo-benefício em relação a processadores hoje. É um processador da plataforma aqui, a M4, tá? Nós temos aqui o Ryzen 5 2600, ele tem 6 núcleos reais e também tem 12 threads. É um baita processador, tá? E aqui ele está custando 498 reais e com o preço da Black Friday especial, 448 reais. E aqui no Mercado Livre, olha só pessoal, esse processador mesmo aqui está custando 700, 1130, não sei de onde é que galera tira esse preço aqui. 800 reais, 700. Então está por esse preço aqui mais ou menos, tá? Ah, Bruno, mas esse aqui é novo, mas tem processadores aqui semi-novos que estão custando bem caro mesmo, tá? Mas ok, 440 reais um processador desse aqui com certeza vale a pena. Essa daqui é uma das dos itens que eu com certeza quero trazer para mostrar para vocês aqui. Eu sei que vocês já sabem aí o desempenho dele, mas eu quero ter porque ele é bom para montar máquinas aqui custo-benefício, tá? Voltando aqui para a aba principal do computadores e redes, temos aqui memória de servidor da Kyusree, Kyusree, não sei como é que fala o nome dessa marca aqui, mas DDR3, são memórias ECC pessoal, memórias de servidores. Eu posso fazer até um vídeo a parte se vocês quiserem sobre elas, tá? Só é compatível com placas-mãe de servidores X79, como essa placa-mãe aqui X79, X99, tá? Então vamos lá, aqui embaixo tem algumas promoções de notebooks, o nosso negócio é placa de vídeo processador, né? Vamos lá, placa de vídeo, olha só então, tem uma placa de vídeo aqui da Maxan, eu vou dar uma olhadinha nessa daqui, ver se é alguma coisa interessante ou não. Nossa, é sério isso? Não, não, é realmente sério isso? Galera, dá uma olhada nisso aqui, a placa de vídeo aqui, ó, RX 580 de 8GB, é uma placa de vídeo tipo, muito boa, muito, muito boa mesmo, Da Maxan, que é uma marca bem confiável, eu tenho memória RAM da Maxan, já tive placa de vídeo, eu tenho até uma placa de vídeo guardada aqui da Maxan. E olha só, a RX 580, no seu preço aí de lançamento, mais ou menos, era R$ 1.200, R$ 1.300, aí foi baixando para R$ 1.000, Hoje você pode encontrar no mercado brasileiro ela por R$ 850, R$ 900, mais ou menos, a versão de 8GB, tá pessoal? 8GB de VRAM. E olha só, esse preço aqui, R$ 592, R$ 595, perdão, R$ 595 por uma RX 580 de 8GB. E detalhe, isso daqui é novo, tá? A grande parte dos itens aqui do AliExpress em placa de vídeo e processador são usados, mas tem uma pequena parte que são novos. E essa placa de vídeo aqui se enquadra nisso. Eu tô realmente assustado com esse preço aqui, cara. Ah, olha aqui, eu até favoritei. Eu ia mostrar isso aqui para vocês, mas eu até tinha esquecido, na verdade, e eu favoritei aqui, porque eu quero... Tô doidinho para comprar isso aqui, cara. A primeira coisa que eu vou comprar vai ser isso aqui na Black Friday, certeza. Uma RX 580 de 8GB por R$ 595, épico. Esse preço aqui realmente me surpreendeu muito, tá? Olha só essa R$ 1.050 aqui, galera. R$ 1.050 TI. Essa aqui eu quero ver, hein? Ô louco, R$ 700, fuja. R$ 1.050 TI por R$ 700 não tá valendo a pena de jeito nenhum. Ah, Bruno, mas não é um chip falsificado? Não. A Maxam com certeza não trabalha com chips falsificados, tá? Pode ficar tranquilo. Notebooks, notebooks. Opa, tem mais componentes aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Tem algumas placas-mãe bem legais aqui, pessoal. O X79, que tem suporte para Xeon, processadores de servidores também, bem interessantes, que eu já trouxe aqui um vídeo no canal, inclusive, de uma montagem com um Xeon desse daqui. E o processador saiu muito bem. Ele peca aí por não ter um suporte de futuros upgrades maiores, mas mesmo assim, para o que aguenta hoje, mesmo que seja uma plataforma DDR3, essas placas-mãe aqui, aguenta muita coisa, tá? Ele tem uma performance muito insana, tanto para jogos como para trabalho. Então, essas duas placas-mãe aqui são realmente ótimas custo-benefício aí, quando se trata de processamento. Deixa eu ver se essa memória RAM aqui tá compensando. Memória RAM DDR3, 4, 8GB, tá? 4GB de 1.866 MHz da Qzray. Essa daqui também vem com dissipador, essa memória RAM aqui é nova, tá? R$60, tá dentro do preço. R$54, tá interessante, tá? Tá legal. Tá bacana o preço. Gostei. Tá? Vale a pena? Com certeza vale a pena. Se você tem memória RAM aí... Memória RAM não. Placa-mãe da DDR3. Com certeza vale a pena, tá? Então vamos lá, olha só. Essa memória RAM aqui me chamou muito a atenção e eu estou pretendendo comprar ela, tá? É uma memória RAM aqui da Reino. Vamos dizer assim que é uma memória RAM custo-benefício, mas ela também atende aí alto desempenho, tá? Ela tem uma alta performance. E o módulo de 4GB aqui apenas está custando R$74,00 e R$70,00 aqui na promoção do 11 do 11. Porém, o frete dela acaba com a nossa graça aí que é R$13,59, então já não está fazendo tanto a pena assim, tá? Mas vale a pena, ó. Se você pegar aqui uma maior, é o mesmo frete. Então acaba compensando aí se você for olhar os valores aqui do Brasil, tá? Vamos dar uma olhada aqui em mais coisas. Acredito que está repetindo aqui bastante coisa, na verdade, né? Beleza, pessoal? Entrei numa outra aba aqui bem interessante aqui, aqui em componência de informática. E tem bem mais opção aqui pra gente dar uma olhada. Esse Core 7 aqui, eu estava olhando ele, é um Core 7 9700K. É um Core 7 de nona geração. É interessante esse processador aqui, bem bom mesmo. Porém, não está compensando, né? A gente vê aqui o preço absurdo. Até no AliExpress aqui, é um preço absurdo esses processadores aqui da Intel. E R$7,00, R$9,00, sei lá, são caros demais. E se você comprar um Ryzen 5 3600, já bate aí a performance e você tem um processador aí que custou bem menos. Eu estava de olho, pessoal, nessa placa de vídeo aqui, tá? Pra uso pessoal mesmo, pra substituir pela minha. Essa memória aqui da HyperX está um pouquinho salgada esse preço, né? Está um pouquinho salgado comparado com outras memórias aí. Então, eu acredito que essa memória RAM da HyperX aqui não esteja compensando tanto assim, tá? Por ser da DR4 de 4GB ali, não compensa não. Se é pra indicar pra vocês uma memória RAM, eu vou indicar essa daqui. Se você tem plataforma DDR4, essas memórias RAM aqui estão sendo muito bem faladas. Várias pessoas que adquiriram o Tecno Art Premium lá conversaram comigo, compraram essa memória RAM aqui e com certeza estão bem satisfeitos com o desempenho que ela entrega, tá? Essa memória RAM aqui é da Loki Asgard, tá? Na verdade, é uma referência que fizeram ao personagem aí. E ela está custando R$352,00, dois pentes de 8GB de 3.000 MHz, tá? 3.200 MHz, nossa, cara, ela aumentou porque estava 3.000 MHz, tá? Então estão vendendo aqui com um clock um pouco maior, tá? Com uma frequência um pouco maior. Interessante. Então, já está valendo bem mais. E no preço aqui, olha só, cara, isso aqui. E no preço aqui do 11 e do 11 está custando R$317,00. Está bem barato, tá? Está bem barato mesmo. Você não acha isso aqui no Brasil mais de jeito nenhum, tá? Uma memória RAM dessa daqui no Brasil, com certeza, no mínimo, é uns 500, tá? Não acha não. Olha só, as avaliações aqui são boas. Deixa eu carregar aqui porque a internet aqui é um pouquinho lenta, né? Internet, por favor. Aí, obrigado. Ó, só a BR comprando aqui nessa memória. Olha só, ela também tem RGB. Então, se você gosta de RGB, já fica ligado nessa memória. Para finalizar esse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês essa placa-mãe aqui da Maxam. Eu já indiquei ela aqui uma vez no canal e eu tenho uma, na verdade, e ela é muito boa, tá? É uma A320M para a plataforma AM4. E se você vai montar um computador AMD, com certeza, essa daqui é a melhor placa-mãe de entrada que você pode comprar. É claro que ela não tem um suporte ali para overclock legal, né? Mas, para a entrada, com certeza, vale a pena. E ela está custando aqui, pessoal, R$200. Na verdade, R$202 ali na promoção 11 do 11. No lançamento, eu acredito que essa placa-mãe aí custava aí seus R$300, R$350. Então, abaixou bastante o preço, até porque ela se tornou bastante popular. E assim, ficou mais acessível para todo mundo comprar. Então, temos várias avaliações também nessa placa-mãe aqui, né? Várias avaliações positivas, pelo menos, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha bateria da minha câmera está acabando. Eu ia falar a câmera da minha bateria, mas aí não ia dar certo, né? Porque é ao contrário. Mas, enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Essas foram algumas ofertas que eu estou pensando em trazer para vocês. Por exemplo, aquele Ryzen 5 2600 com a 320M. Já casam muito bem e formam um casal muito custo-benefício. Olha só que interessante. Eu estou pensando em comprar, cara. Eu acho que eu vou comprar, hein? Se vocês quiserem, eu compro, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo aqui, vocês podem deixar nos comentários aí embaixo. Se vocês deixarem bastante like, com certeza, eu vou trazer também. E é isso aí. Nós nos encontramos no próximo vídeo, aqui no mesmo canal. Um grande abraço e valeu. Fiquem bem. Tamo junto. É nóis.